No ano de 2013, estilo festas, produção e eventos reservam muitas surpresas. Os nossos selecionados expositores vão preparar muita novidade dentro do segmento de festas. Banqueteiros, som, iluminação, tudo o que você precisa para organizar o seu evento. E hoje, aqui em Campos do Jordão, a gente vai ouvir um pouco do que eles acreditam ser o melhor evento de festas da região. E foi importante para você o estilo? Você acha que fez parte da história da sua empresa? Com certeza. A gente desenvolveu bastante coisa nova, colocou bastante coisa no mercado de novidades, então nessa área de som, de iluminação, de música, então foi um grande empurrão para a nossa história também.